Música Professores do ensino médio já podem pesquisar os livros que vão escolher para uso nas escolas públicas brasileiras a partir do próximo ano letivo. O Guia de Livros Didáticos 2015, que tem informações sobre cada obra selecionada pelo Programa Nacional do Livro Didático, já está disponível no portal eletrônico do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E o prazo para escolha dos livros didáticos tem início no próximo dia 22 de agosto e se estende até 1º de setembro. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música